A gente vai agora ao vivo para o centro de convenções para ver como é que está a movimentação por lá na Fegobel e saber um pouco mais das novidades para o mercado da beleza. A repórter Danila Bernardes é quem conta tudo para a gente. Boa tarde, Danila. Boa tarde, Michelle. Boa tarde para você que nos acompanha. Michelle, pensa numa feira movimentada, viu? O negócio aqui está bombando. Só que ao meu redor, nesse momento, estão acontecendo aqui três apresentações que o pessoal trouxe para mostrar aqui, apresentação de tintura, de cortes, de penteados, enfim. Agora, Michelle, tem uma situação que já aconteceu comigo, tenho certeza que já aconteceu com você e com as mulheres em casa também. A gente vai no salão, fica toda bonita, faz uma escova lisa, faz uns cachinhos no cabelo e aí, na hora que a gente sai do salão, de repente já começa a chover e tudo aquilo vai por água abaixo, literalmente, né? Só que aqui na feira tem uma novidade que promete resolver esses problemas aí da mulherada com a chuva, com a água, para não estragar o penteado. É uma chapinha ultramoderna que o pessoal trouxe aqui. Cadê a chapinha, gente? Eu quero ver essa chapinha. Cadê essa chapinha? Cadê o cabelo? Mostra para a gente. Ó, essa chapinha ultramoderna aqui, que promete que não sai na água. Não, peraí, eu quero fazer em mim. Eu preciso dessa chapinha. Ó, mostra. Olha só, gente. Ela faz o cacho perfeito, ó, e não sai com chuvisco e nem garoa. Por que que ela não sai com água? Ela tem uma nanotecnologia que ela age no núcleo do seu cabelo, de dentro para fora. Por isso que ela tem resistência à umidade. E a placa dela é uma placa pura, que não deixa amarelar o loiro e nem alterar nenhuma cor do cabelo. E a Sandra, a Sandra é representante comercial aqui dessa chapinha. Conta para a gente o preço disso. Como é que a mulherada faz para ter uma chapinha dessa? Então, basta vir na Fegobel. Nós estamos aqui na Alacê. Vamos estar aqui até amanhã, terça-feira. E pode vir aqui adquirir a sua... é uma joia, né? Porque é uma tecnologia exclusiva da marca. Ela tem uma tecnologia em infravermelho que vai selar a cutícula de dentro para fora e deixar o seu cabelo 100% selado. Daí você pode estar exposta. A suor, a garoa, você que faz academia e tem aquele problema de fazer... Ai, gente, eu odeio. Ah, não. Mas com a Malina não tem esse problema, tá? Vamos mostrar então aqui. Molhando agora, ó. Tião, mostra para o pessoal em casa. O cachinho está lindo, bem feitinho. Mas aí vem a chuva. Olha a chuva. É água, tá? Ó. Água. A gente molha. Passa a mão e o cabelo não volta. Deixa eu ver se o cabelo dela está molhado de verdade mesmo, ó. Ó, pessoal. Realmente o cabelo dela está úmido, né? Não dá para mergulhar, né? Que não adianta. Mas o cabelo dela está úmido e mesmo assim o cachinho continua. Olha que beleza, gente. Eu quero uma dessa. Obrigada, meninas, pela participação de vocês. Agora tem mais novidade, né? Sua chapinha, não. Tem uma novidade aqui que o Rodrigo está mostrando para o pessoal que é uma máquina que corta cabelo que com essa máquina aqui não precisa ter nem tesouro. Não, com essa máquina eu posso substituir a tesoura tranquilamente. Posso fazer qualquer tipo de corte com ela. Mas faz assim, aqueles desfiados, aqueles repicados bonitos? Faço desfiado, bordado, tricotado, do jeito que você quiser. Tira mal olhado, faz tudo. Então é boa mesmo. Vou mostrar para o pessoal em casa então como é que... Só uma limpeza de pontas rápida aqui para vocês verem o resultado dessa máquina. Ela é perfeita. Simplesmente uma limpeza de pontas rápida. Olha aqui, ó. Eu encosto ele aqui e num golpe só eu já faço toda a limpeza desse cabelo. Num golpe só. Eu já faço praticamente um corte, tá? E também posso fazer aqui a franja da cliente. A franja dela está aqui. Para o cabelo ser mais comprido ou menor. Eu posso puxar essa franja aqui agora. Eu venho com... Então como está curta, vou só dar uma leve enrolada nessa franja. E com ela aqui eu já dou a puxada e o cabelo dela já vai estar perfeito. Eu ainda tenho mais um diferencial. Essa máquina eu posso trocar a lâmina dela. Troca a ponta. Isso, a lâmina dela. E eu posso fazer todo um cabelo desfiado, desconectado, tá? Como se fosse uma tesoura dentada. E eu faço todo esse processo de texturizar o meu cabelo aqui. Sem precisar de corte de tesoura. Mas deixando o cabelo dela perfeito. O que chama a atenção é que em menos de um minuto, né? A gente foi um minuto e meio. A gente fez um corte de cabelo dela aqui em menos de um minuto. Uma limpeza de pontas perfeita. Observe que o cabelo ficou certo e bem desfiado, desconectado. Muito bom. Não tem que ficar horas esperando o salão. Obrigada, viu, Rodrigo? Rodrigo Dias, que é cabeleireiro, está aqui mostrando essa novidade para o pessoal. Agora tem muita gente visitando, muita gente conhecendo essas novidades. E eu tive a sorte de encontrar aqui o meu cabeleireiro, que veio em busca de novidades aqui. O que você está achando da feira? Nossa, a feira está muito boa. Com muita novidade para a gente, tanto com produtos quanto com equipamentos, né? Para a gente encontrar a nossa cliente e levar novidades para ela, poder fazer um penteado inovador também. O Júnior, ele é cabeleireiro há seis anos. Aí a gente pensa assim, não, mas só há seis anos. Só que nesse período de seis anos, muita coisa evoluiu na sua área, né? Tem muita novidade. Muita novidade, muito produto. Cada ano sai um produto novo, um equipamento novo. A gente está vendo aqui muito bebeliz, muita chapinha nova. Então, a gente sempre é bom a gente estar atualizando, tanto quanto os equipamentos, quanto quanto o curso, que são oferecidos aqui. E as clientes são exigentes e chatas, né? Sim. Que diga eu. Gente, a feira, ela está aberta para o público, não é só para profissionais como o Júnior também. Várias pessoas podem participar, qualquer pessoa pode vir. Tem um custo aqui para entrar, é R$ 20,00 a entrada, mas tem vários outros produtos também, não só esses mais voltados para salão, mas tem cosméticos, como a gente viu aí na reportagem da Denise. Então, a feira é aberta ao público, vai até amanhã às oito da noite. Gente, gostou aí das novidades, Michelle? Eu quero uma chapinha daquela para mim, viu? Para ficar bonita e sair na rua para fazer reportagem sem problema nenhum. Foi justamente o que eu pensei, Danila. Essa chapinha e o cabelo fica meio à prova d'água, adorei. Valeu pela dica. Obrigada, minha querida. Ótima tarde para você. Obrigada.